Manhã de quinta-feira, feriado de Corpus Christi, celebração aqui na igreja e o Padre Bruno vai falar sobre esse momento todo especial da comunidade católica. Padre Bruno, feriado, mas momento de adorar a Deus. Isso, é um dia santo de guarda, onde nós celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único momento em que o Cristo Eucarístico, que a igreja pede, sai pelas ruas da cidade em procissão, demonstrando a nossa fé na Santíssima Eucaristia. A programação hoje da igreja católica, qual vai ser, Padre? Agora pela manhã está tendo missa, como é que vai ficar o período da tarde e noturno? Isso, nós estamos tendo duas missas agora pela manhã, aqui e na Santa Terezinha, às oito horas da manhã, nós estamos começando a celebração, e à noite, na Santa Luzia, às seis horas da tarde, e na Nossa Senhora de Fátima, às seis horas da tarde também. Este mês também foi celebrado a Semana da Família e a Igreja Católica, mais uma vez, abraçando essa causa, até porque é uma instituição sagrada. Isso, a família é a célula da sociedade, é o princípio de tudo. Sem a família nós não temos nenhuma vocação, nem a vocação de ser padre, nem de ser religiosa, e nem para o casamento. Então, a família tem que ser valorizada e incentivada cada vez mais. Então, por isso que a Igreja Católica incentiva e reza pelas famílias, porque no nosso mundo hoje, nós temos ataques direto a essa instituição sagrada, abençoada por Cristo na boda de Canaã. E vale ressaltar aqui, mais uma vez, a participação maciça da comunidade, que está presente aqui nesta manhã e reforçando aquele convite para a noite. Nós estamos tendo duas missas agora na cidade, né? A Igreja está lotada, já não está cabendo ninguém, ainda nem começamos a celebração, né? E a outra também, eu acredito que também esteja lotada. Então, o povo busca realmente a Deus. O povo tem sede e tem fome de Deus. E nós estamos, como Igreja, né? Rezando, louvando e agradecendo a esse Cristo que deixou esse alimento salutar para nossas almas.